A Associação dos Criadores de Alagoas realiza a oitava edição da Expo Alagoas Genética. A Expo Alagoas Genética é uma exposição técnica voltada para estudantes, pesquisadores, técnicos e produtores que buscam novas oportunidades de negócio. A ACA vem fazendo um trabalho nos últimos anos, aí seus 10 anos pelo menos, 8, 10 anos, muito forte. A pecuária de Alagoas, eu brinco que naquele período da zona fechada e afitosa, o criador alagoano conseguiu se reinventar com muita competência. Tanto que Alagoas hoje tem na região Nordeste a maior exposição do primeiro semestre e a maior exposição do segundo semestre a nível de faturamento e proporcional ao tamanho do seu estado. Este ano a programação da exposição está ainda mais completa. É isso, nós vamos ter o primeiro shopping Alagoas Genética, que é do Nelore, nós vamos ter o segundo leilão do Dorpe Penareia, que é do Fernando Chaves, da Cabanha Boa Vontade. Durante a expulsão Norte e Nordeste do Dorpe e White Dorpe, que vai ser aqui durante a Alagoas Genética, nós vamos ter no sábado, isso vai ser na quinta-feira 17, no sábado nós vamos ter o 13º Leilão Vaquejado Trabalho, que é do Celso Miranda Filho e do Aras Porto Rico, um leilão super tradicional do Cavalo Quadrilha de Vaquejada. E no domingo nós vamos ter o terceiro leilão da Agropecuária Pereira, um leilão que já virou uma grande marca do girolando e do gileiteiro a nível de Nordeste e a nível de Brasil também, sem dúvida alguma. Então eu acho que os criadores estão conseguindo transformar a expo Alagoas Genética realmente num grande evento. O shopping Nelore é uma das novidades e promete ser uma das principais atrações da exposição este ano. O primeiro shopping da raça Nelore acontece agora já na sexta-feira, dia 18, começando a partir das 10 horas da manhã, então um dia onde o criador vai poder nos visitar, fazer negócio, trocar informação no que há de melhor da Genética Nelore do estado de Alagoas. Com a volta das chuvas e com o crescimento do mercado, a expectativa é de que a exposição seja ainda melhor. A gente pode dizer que nós estamos vivendo um momento muito abençoado, acho que o produtor nordestino de qualquer um dos rincões desse Nordeste pode estar tranquilo de dizer que a sua safra de milho, de grãos, o que plantou a palma, o que plantou o capim, a cana de açúcar está resolvida, digamos assim, está salva. Conseguimos, tenho certeza que compor o nosso lençol freático, todos os barreiros de Alagoas estão todas cheias. Isso é muito bom, isso é uma riqueza para o nosso lado. Só quem vive isso aqui, Edvaldo, você com o seu trabalho no dia a dia que roda esse Nordeste todo, principalmente o estado de Alagoas, de uma ponta a outra, sabe a dificuldade como Edu Campo vive. Esse ano é muito bonito você rodar esse estado de uma ponta a outra, principalmente você saindo daqui para sair em Piranhas, atravessar o estado de ponta a ponta e você ver todo ele verde. Isso é uma riqueza muito grande.